Estou chegando agora, atenção meu povo brasileiro, o meu querido Valdir, o melhor das 7h15 às 10h30 vai trazer uma imagem de um ciclista, de uma ciclista que sofre uma tentativa de estupro em plena luz do dia. Você que está chegando agora, vejam só essas imagens. Acompanhe o momento em que o vagabundo derruba ciclista, ele agarra o pescoço da vítima e tenta enforcá-la. Os dois se desequilibram e caem no chão. Agora o tarado tenta arrastar a mulher para um matagal, onde cometeria o estupro, mas ela reage e tenta fugir. Agora, os seguranças do condomínio ouvem os gritos e aparecem para quê? Para poder ajudar. É nesse momento que o bandido se assusta e foge. E até agora, meu povo, ele não foi preso. Essas imagens chegaram para nós e eu vou trazendo para todo o Brasil. Vejam só. O vagabundo derruba a mulher da bicicleta, derruba ela. E tenta estuprá-la ali mesmo, naquele local. Olha que barbaridade. A árvore atrapalha um pouquinho ali a visão da câmera, mas olha o momento em que ele derruba ela da bicicleta. Ele derruba e vai para cima dela. Veja que ele está indo para cima dela. Que barbaridade. Meu Deus do céu. As mulheres que estão agora acompanhando o nosso programa, os homens que nesse momento estão indignados, os cidadãos e bem que estão acompanhando agora o Primeiro Impacto, podem ir comentando através das nossas redes sociais. E aí, o que acontece? Quando os seguranças do condomínio viram, ouviram os gritos da mulher, eles foram lá para averiguar a situação. E aí, Tim, quando eles chegaram lá, meu irmãozinho, o homem do sapato branco, o vagabundo, o covarde, vazou na braquiara. Fugiu. Já que ele era o braqui, por que ele não ficou, não é verdade? O vagabundo fugiu, gente. Até agora, ele não foi preso. Você que está chegando agora, ligando o seu televisor aqui, sejam todos bem-vindos. E a todos que já estavam, claro, acompanhando o nosso querido Dudu Camargo, fica com o Marcão. Mas muito triste esse caso que chegou para nós de Goiás, de Goiânia, e a gente vai trazendo para todo o Brasil. São sete...